E aí galera, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o R93 da King Arms, o Blazer R93 da King Arms E é uma arma espetacular, eu sempre falo isso dos marcadores, sempre que é espetacular, sempre que é uma beleza Mas é mesmo gente, vocês podem ver que ele tem 1,15m de comprimento, é uma arma longa, quase não cabe no vídeo aqui Mas apesar do tamanho, ele é bem leve, quer dizer, leve, ele pesa 3kg E as partes de metal dele são o cano e as partes internas, parafuso, ferrolho, tudo é de metal Mas o corpo mesmo dele é aquele polímero, polímero bem resistente, ele é todo firme Eu gosto de arma firme, que você sente que você tá segurando uma arma quase real mesmo Eu gosto da King Arms também, que ela faz as marcações reais Você pode ver aqui, Blazer, os dois lados Tem o R93 escrito aqui, na coronha E no corpo da arma Tem o número de série, como se fosse a arma real também Até o Magazine é parecido O Magazine você tira aqui embaixo, tem um botãozinho, você aperta, ele solta na sua mão Como o da arma real Na arma real, o Magazine cabe apenas 5 rounds, 5 munições Aqui, nesse aqui, ele parece pequenininho, parece simples, mas cabe até 50 bolinhas Então, eu recomendo colocar só 40 para não forçar uma bolinha, nem nada E 40 está bom demais para o game, para o Airsoft O encaixe dele é joia, aqui também, você encaixa, ele faz clique E a ação dele é bold action, né, é spring Mola e ferrolho O que é interessante Tá tocando o telefone só não Deixa eu dar um, deixa eu fazer um disparo aqui A ação dela é por mola, vocês podem ver aqui o ferrolho E a ação dela é mais bacana, porque você não precisa subir o ferrolho Puxar para trás Empurrar e descer o ferrolho de novo, como nos outros rifles Esse rifle aqui, ele é mais simples É só você puxar para trás E empurrar para frente E já está feita a ação Isso facilita muito na hora do game Porque você não precisa ficar subindo, descendo Pode parecer que não Mas na hora de engatilhar, atirar, engatilhar, atirar duas vezes Você ganha um tempinho aí Tá? Vou fazer um disparo aqui Só para não deixar a mão armada aqui Ela tem todos os ajustes do R93 real Tem dois parafusos aqui Que você ajusta a altura da coroa Para você poder apoiar a sua bochecha E fazer a visada certinha no scope Tem o ajuste de ombro Que é onde você vai travar ela Para fazer respeito aos disparos E tem um monopé Que aqui vocês conseguem ver Você desrosqueando isso aqui Ela tem esse monopé Para você apoiar no chão Ela não vem com o bipé Que é a parte da frente Que é aquele tool Para você apoiar Mas ela vem com o suporte Para o bipé O trilho do bipé E vem com o suporte também É só encaixar aqui e comprar o bipé Que você quiser Ela não vem com a lunetinha também Então você compra a lunetinha Que mais vai adequar o game para você Eu comprei essa aqui Que é a 9X Ela vai de 3 até 9X Por 32 Que é a amplitude Em milímetros da lente A trava do gatilho É essa aqui Para trás fica travado Para frente você consegue Tanto efetuar os disparos Quanto puxar E armar ela Certo E esse aqui é o R93 Da Blazer É o LRS1 Né O modelo Do Alien vs Predador Que aquela mina usa lá Que é bem bacana E Força dele 1,9 Joules Ou seja Dá mais Uns 460 FPS O brinquedinho aqui Na mola Sem nenhuma alteração Sem nada É um belo Bello rifle de precisão Para você fazer Disparos Até uns 50, 60 60 metros Eu acho que você consegue acertar Um jogador tranquilo Se você estiver bem Bem posicionado Joia Obrigado aí por ter assistido o vídeo E bons tiros para vocês